Nesse instante, Curitiba para para ouvir o momento de maior audiência do rádio. Renato Gaúcho apresenta No começo foi apenas passatempo A música da minha vida E o tempo foi passando devagar Olha, eu dificilmente pegava o ônibus naquele horário. Só que justamente naquele dia, precisei ficar até mais tarde no serviço. Eu lembro que passei pela roleta e me ajeitei num banco na parte de trás do ônibus. Estava tão distraída que só depois de algum tempo que fui reparar naquele rapaz sentado. Ele estava bem diante de mim, no banco da frente. Notei que ele me olhava pelo reflexo da janela. Quando os nossos olhares se encontraram, Eu fiquei até meio sem jeito, porque em vez de disfarçar e desviar o olhar, ele é o contrário. Continuou me olhando fixamente, sem o menor constrangimento. Mais do que isso, até sorriu. Ele foi o trajeto todo me observando. E se eu disser que não fiquei balançada, que eu não gostei, estaria mentindo. Era um rapaz tão bonito. E mais do que isso, o modo como ele olhava para mim. Quando chegou perto do meu ponto, eu levantei, apertei a campainha e ele continuou me seguindo com o olhar. No que desci, ele continuou me olhando pela janela, até que o ônibus arrancou e seguiu o seu rumo. Olha, não sei porquê, eu fiquei com a imagem daquele rapaz no pensamento. Quem seria ele? Como será que se chamava? Será que era casado? Tinha namorada? Será que voltaríamos a nos encontrar de novo ali no ônibus? Sabe, mil perguntas me ocorreram. Uma mais tola e mais sem sentido do que a outra. Já que eu nem sabia quem ele era. Nisso, o tempo passou. E como eu dificilmente pegava o ônibus naquele horário, nunca mais o vi. Até que aconteceu de num sábado à noite, eu estar voltando do centro e eis que de repente o vi entrando no ônibus e passando pela roleta. Meu coração já disparou. Incrível. Era a segunda vez que a gente se via. E eu já estava me sentindo daquele modo, com o coração batendo forte, acelerado. As mãos suando. As pernas trêmulas. Como o ônibus estava relativamente vazio, ele acabou se sentando num banco próximo de onde eu estava. Desta vez não estávamos exatamente de frente, mas de vez em quando. Eu notava que ele virava o rosto para o lado e me dava uma encarada. Quando chegou no meu ponto, eu levantei do banco, apertei a campainha e bem nessa hora, ele puxou conversa. Posso saber o seu nome? Sabe quando você não espera? Quase engasguei com a saliva. É Simone. Prazer. Eu sou o Robson. Você está vindo do serviço? Não. Hoje eu estou de folga. Estava só passeando. Ah, é? E você trabalha onde? Eu falei o nome da firma e bem nessa hora o ônibus parou no meu ponto. Dei assim um tchauzinho para ele e desci. No que o ônibus arrancou, vi quando ele esticou o pescoço e continuou me acompanhando com o olhar. Depois acenou. Eu me senti tão emocionada que não conseguia nem respirar direito. Quando chegou a segunda-feira, aconteceu uma coisa que juro. Nem nos meus melhores sonhos eu poderia imaginar. Eram quase cinco horas da tarde quando a recepcionista ligou no meu ramal. Simone, tenho uma ligação para você, é um tal de Robson. Eu ouvi aquele nome, mas não atinei. Atendi normalmente, achando que fosse um cliente ou um fornecedor. E só depois é que a minha ficha caiu, quando escutei a sua voz. Simone, é o Robson, tudo bem? Ele deve ter notado a minha confusão, tanto que logo tratou de se explicar. A gente se conheceu no ônibus, lembra? Sábado. Bom, nessa hora, a minha voz até sumiu. Era uma emoção tão grande que, repito, era como se a gente se conhecesse há muito tempo, fôssemos namorados. E, na verdade, a gente nem se conhecia. Eu não esperava que ele ligasse. Pois ele então me contou que tinha procurado o número do escritório na lista telefônica. E eu então lembrei que tinha lhe dito o nome da firma onde trabalhava. Ficamos conversando durante algum tempo, até que ele perguntou o horário em que eu saía. E depois acrescentou. Escolta, se eu te convidasse para tomar alguma coisa, depois do expediente, você aceitaria? Pode ser aqui mesmo, no centro. Claro, aceito sim. Imagine se eu ia recusar. Quando cheguei ao lugar combinado, ele já estava lá me esperando. Olha, eu tremia de tão nervosa. Tinha o pressentimento de que poderia acabar rolando alguma coisa entre nós. Aquele dia mesmo. Sabe aquela certeza? Aquela convicção de que estava prestes a acontecer uma coisa muito importante. Eu sabia. Eu sentia isso. Era um pressentimento tão forte que... Bom, interessado, pelo menos, ele estava, né? Do contrário, não teria se dado ao trabalho de procurar na lista telefônica o nome da firma onde eu trabalhava. A gente, então, se cumprimentou. Ele pediu uma bebida. E ficamos ali conversando. Em dez minutos, ele me contou que tinha 24 anos, trabalhava por conta e que não tinha namorada. Até que, a certa altura, depois que já tínhamos uma certa intimidade, ele olhou para mim assim muito sério e confidenciou. Eu gostei de você desde o primeiro dia, sabia? Sério? Mas gostou como? Ah, sei lá. Te achei bonita. Vai dizer que você não reparou que eu fiquei te paquerendo o tempo todo. Sem jeito, baixei os olhos. Ele, então, perguntou. Será que eu posso te pedir um beijo? Perguntou, mas... Nem esperou a resposta. Foi logo se aproximando e colando a sua boca na minha. Ah, que beijo gostoso, meu Deus. Que momento inesquecível. A minha vontade era de nunca mais desgrudar a minha boca daquela boca gostosa. Eu acho que nunca tinha sido beijada com tanta paixão. Depois ficamos ali. Curtindo aquele momento mágico. Trocando carinhos durante não sei quanto tempo. Foi quando eu olhei assim para o relógio pendurado na parede e me assustei. Nossa, Robson. Já são quase 11 horas. Está na minha hora. Ah, mas... É tão cedo ainda. Vamos ficar só mais um pouquinho. Está tão bom aqui com você. Ou será que você... De repente preferir ir para um lugar... Mais reservado. Onde a gente... Sei lá, possa ficar mais à vontade. Eu te pago um táxi se fica muito tarde. É claro que eu não deveria aceitar aquele convite. Eu sabia que não. Mas, meu Deus, como recusar? Não tinha como. Até porque a minha vontade era de nunca mais me separar dele. Eu me senti feliz a seu lado como jamais tinha me sentido ao lado de outra pessoa qualquer. Ele então me levou a um motel. Confesso que não me senti muito à vontade. Poxa vida. Era a primeira vez que a gente saía. Não era lá muito sensato ir para a cama com ele já no nosso primeiro encontro. O que é que ele ia ficar pensando de mim? Mas sabe quando você tem aquela certeza de que não deve e mesmo assim não consegue resistir? Quando eu vi, já estava naquela cama, nua, deitada ao seu lado. Antes do amor, eu ainda pedi que ele usasse camisinha. Porque, como ela não tinha ninguém na minha vida, não era acostumada a tomar anticoncepcional. Ele, no entanto, me tranquilizou. Se preocupa não. Eu vou tomar cuidado. Falou aquilo e começou a me beijar. Foi simplesmente maravilhoso. Talvez tenha sido o momento mais intenso de toda a minha vida. Naquela hora, não tive dúvidas de que tinha finalmente encontrado o homem da minha vida. Passava da uma e meia da manhã, quando o táxi me deixou diante do portão de casa. Eu desci daquele carro de alma leve, ainda me perguntando em pensamento se aquilo tinha realmente acontecido ou se era apenas um sonho. Adormeci com as lembranças de tudo o que tínhamos feito. Foi, sem dúvida, a noite mais inesquecível da minha vida. E pode ter noite mais inesquecível do que aquela em que a gente faz amor com o homem que, na minha cabeça, eu não tinha dúvida. Era o homem que eu tinha procurado a minha vida toda e nunca tinha encontrado. Depois disso, ainda voltamos a nos encontrar outras vezes. Sempre que saíamos, eu ficava esperando ele tocar no assunto de namoro. Até porque, apaixonada do jeito que estava, era bem isso que eu queria. Namorar com ele. Ter um relacionamento sério. Poder levá-lo em casa, apresentá-lo para minha mãe, para minha irmã. Só que ele nunca tocava no assunto. E é claro que eu também ficava na minha. Até porque não queria pressioná-lo. Normalmente, a gente se via nos finais de semana. Íamos a uma lanchonete. Ou então ao parque, ao cinema. A verdade é que, a seu lado, qualquer lugar se tornava especial. Por mais simples que fosse. Foi quando eu descobri que estava grávida. Na verdade, eu já andava desconfiado. Mas, por via das dúvidas, achei melhor fazer um teste. Quando peguei o resultado na mão, quase caí de costas. Porque ter o pressentimento é uma coisa. Ter a certeza nas mãos é outra. Olha, foi um baque. Fiquei até com medo de contar para ele. Já fazia mais de dois meses que andávamos saindo. Só que ele nunca chegou a tocar no assunto de namoro comigo. A gente se via de vez em quando. Principalmente final de semana. Só que, de oficial mesmo, de sério, não havia nada entre nós. De modo que fiquei preocupada com a sua reação. Talvez ele reagisse bem. Mas e se reagisse mal? A gente ouve tantas histórias. Olha, e fiquei até com medo de contar. Eu sempre pedia para ele usar a camisinha. Mas ele falava que não era a mesma coisa. Mas que eu ficasse tranquila. Porque ele tomaria cuidado. Pois sim. Pois sim. Estava ali o resultado do cuidado que ele tomou. Naquela semana, a gente não se viu. Eu achei até melhor. Porque assim, pelo menos, eu teria mais tempo para criar coragem e lhe contar da gravidez. Só que, como ele não me ligou na sexta-feira, como sempre fazia, resolvi ligar para ele. Ele me atendeu todo amoroso. Oi, benzinho. E aí, tudo bem? Mais ou menos, Robson. Estou precisando muito falar com você. Será que daria para a gente se encontrar hoje à noite? Nossa, o que houve? Ou te achando tão nervosa? É que... É que eu fui no médico semana passada e... Médico? Ué, você está doente? Não, não é isso. É que... Bom, depois a gente conversa. É que é uma coisa muito delicada. Não dá para ficar falando assim por telefone. Você entende? Ele provavelmente desconfiou do que se tratava. Na verdade, não precisava nem ser muito esperto para adivinhar. Bastava ligar uma coisa na outra para sacar de que eu estava falando de gravidez. De qualquer modo, eu estava decidido a lhe contar. Só que antes mesmo do fim do expediente, ele me mandou uma mensagem dizendo que não ia poder me ver naquele dia. Tentei ligar no seu celular, mas só dava fora de área. Não consegui mais falar com ele. Nem nesse dia, nem no outro e nem no outro. Mesmo assim, segui tentando. No sábado, como ele não me atendia quando eu ligava do meu celular, resolvi ligar de um telefone público. Para minha surpresa, ele atendeu logo no terceiro toque. Ai, Robson, que bom que você atendeu. O que é que houve, amor? Você sumiu? Não atende quando eu ligo? Me desculpe, Simone. É que a coisa está meio corrida aqui, sabe? Está bombando de serviço. Eu senti que ele estava esquisito. como se estivesse querendo se livrar de mim. Então, Simone, depois a gente se fala, tá? É que eu não estou podendo conversar agora. Mas é que eu preciso tanto falar com você, Robson. É uma coisa muito importante. Eu fui no médico e... Ele me interrompeu no meio da frase. Não, não, tudo bem, Simone. Depois você me fala. É que agora não está dando mesmo para conversar. Mas quando que a gente pode se ver? Ele ficou calado durante algum tempo. Depois respondeu. Bom, vamos fazer o seguinte. Eu estou indo nessa sexta-feira agora para São Paulo atender um cliente. E quando eu voltar, eu te ligo para a gente conversar. Pode ser? Puxa vida, Robson. Você está indo para São Paulo? Pois é. Não posso deixar o cliente na mão, né? Mas assim que eu voltar, a gente conversa. Tudo bem? Que remédio, se não tinha outro jeito? O problema é que eu fiquei esperando e nada. Passei aquela semana todinha sem desgrudar do celular. Quando eu ligava para ele, só dava fora de área. Será que ele ainda estava em São Paulo? Continuei esperando. Só que nada. Nenhum sinal. Cheguei até a pegar o ônibus de volta para casa, em horários diferentes, para ver se numa dessas a gente se encontrava. Só que nem no ônibus ele deu as caras. Pelo jeito, não devia ter voltado da viagem. Foi só depois de duas semanas que eu consegui uma ligação no celular dele. Só que, para minha surpresa, não foi ele que atendeu. Alô, Robson? Não, aqui é o Sérgio. Sérgio? Mas esse telefone não é do Robson? Eu, então, falei o número do celular e o rapaz confirmou. Não, é esse número mesmo, só que não é mais do Robson. Eu comprei dele faz dois dias. Comprou? Mas você é amigo dele? Ele não te passou nenhum outro número? Não. Eu comprei o celular, mas eu nem conheço o cara direito. Quase morri naquela hora, de tão desesperada. Fiquei sem saber o que fazer. Porque aquele número era o único meio que eu tinha para entrar em contato com ele. Ele trabalhava por conta. Nenhum de morável sabia. O jeito era esperar até que ele entrasse em contato. Só que os dias foram passando, passando, e ele nunca mais me procurou. A cada dia que passava, a minha esperança ia minguando, minguando. Nem no ônibus eu consegui encontrá-lo. Cheguei a virar esse bairro de ponta cabeça. Só que ele simplesmente evaporou. A minha irmã muitas vezes me falou Simone, cai na real, minha irmã. Esse cara te deu foi um chapéu. Está mais do que na cara que ele sumiu para não assumir a criança. Mas ele nem sabe que eu estou esperando um filho dele. Eu não contei. E precisava. Você acha que ele é bobo, Simone? Você não falou para ele que foi no médico e que tinha uma coisa muito séria para conversar com ele? Então, bobalhona, ele deve ter sacado e tirou o time de campo. Só você que não viu. A verdade é que, apesar de todas as evidências apontarem para isso, eu me recuso a acreditar. Eu não sei explicar por que ele sumiu. Mas eu ainda tenho esperança. Estou entrando no sexto mês de gestação. E depois daquela nossa última conversa, quando ele falou que estava indo para São Paulo, eu nunca mais ouvi a sua voz. Eu ando numa agonia que só eu sei. Não é apenas a saudade. Além da saudade, ainda tem o nosso filho. Meu Deus, daqui a pouco essa criança vem ao mundo e ele nem vai saber que o nosso filho nasceu. Preciso tanto encontrá-lo. Preciso tanto lhe contar. Foi por isso que apelei para esse programa. Numa dessas ele escute, ou então alguém que o conheça, escute e conte para ele. Preciso tanto conversar com você, Robson. Eu estou esperando um filho teu, amor. Preciso muito te ver. Não apenas para te contar do nosso filho, mas também porque estou quase sufocando de tanta falta que você me faz. Preciso te ver. porque estou morrendo aos poucos, longe de você, sem ter uma notícia, sem saber se você está bem. Me recuso a acreditar que você sumiu para se livrar da responsabilidade. por mais que às vezes eu ache que a minha irmã está em razão. Eu não consigo. Na verdade, eu não quero acreditar. Ah, se você soubesse como eu queria atender esse telefone e ouvir a tua voz. Toda vez que toco o meu celular, o meu coração dispara. aí eu atendo. E quando vejo que não é você, olha só, eu sei a tristeza que toma conta de mim. Te amo tanto, Robson. Por que você fez isso comigo? Sumir desse jeito, sem dizer nem mesmo um simples adeus? Essa incerteza é que me tortura. Preciso muito de você. Eu e o nosso bebê. Por favor, não me vire as costas desse jeito. Me dê um sinal. Mesmo que seja para dizer que você não me quer. Se for o caso, faça o serviço completo. Me despeça de uma vez por todas da tua vida. Pelo menos assim eu largo mão de ser boba. Pelo menos assim eu acabo com essa esperança estúpida. Esse sonho idiota de que você vai voltar para mim algum dia. Não, não diga essa palavra Porque é triste ouvir a grande quem se ama Deixa dentro dos meus olhos Que eu tenho medo do que possa acontecer Nunca pensei que fosse um erro Eu ter tentado duvidar do teu amor Não foi verdade o que pensei Eu sei que me enganei Eu não aceito o teu adeus Você bem sabe que eu dependo de você Foi só mentira o que eu ouvi Eu peço teu perdão Eu peço teu perdão Amor Não, não vou deixar você sair da minha vida Preciso de você agora em qualquer momento Não, não vou deixar você sair da minha vida Preciso de você agora em qualquer momento Eu peço teu perdão Não, não vou deixar você sair da minha vida Eu sei que me enganei Amor Eu não aceito o teu adeus Você bem sabe que eu dependo de você Foi só mentira o que eu ouvi Eu peço teu perdão Eu peço teu perdão Amor Não, não vou deixar você sair da minha vida Preciso de você agora em qualquer momento Não, não vou deixar você sair da minha vida Preciso de você agora em qualquer momento Eu não vou deixar você sair da minha vida Não, não vou deixar você sair da minha vida Eu fiz bem Eu precisariiro de você